Bom, o fato é que existem vários grupos de negócios espalhados por todo o Brasil. Eu mesmo já participei de vários deles. Mas por que escolher o BNI em si? Eu tenho essa resposta de uma forma muito simples. Metodologia. Esse critério para mim define tudo. Vários grupos de negócios existem, mas ao mesmo tempo que eles existem, eles não trazem resultado. E eu fui prova disso, eu testei isso na prática. Por quê? Porque falta método, falta um guia, falta uma orientação. Nós que somos empresários, nós não temos tempo para ficar desperdiçando. E nós também temos muito problema durante o nosso dia a dia para resolver. Muita urgência para resolver. E é óbvio que nem sempre o nosso humor está bom. E é óbvio que nem sempre eu quero executar uma ação específica. Isso acontece no nosso negócio. Mas quando você está debaixo de uma metodologia que consegue te orientar e te guiar, você tem uma coisa por trás espetacular, chamada processo. E se você tem o processo trabalhando a seu favor, você tem a possibilidade de muitas vezes executar ações, mesmo sem estar no bom dia, mas que vão te conduzir à geração de negócios. Então, reuniões pontuais, a gente tem todo um método que é o Traffic Lights, que nos guia sobre as ações que nós temos que executar, as conexões que nós temos que fazer e por aí vai. Então, por que não escolher uma outra forma e um outro formato de grupo de negócio? Exatamente por causa de metodologia. Eu acredito que isso é o que faz realmente a grande diferença no BNI. E foi por isso que a BMAX e a Playstate entraram dentro desse jogo. E aí o outro BNI, ele traz uma coisa muito bacana, né? Que é educação. Sim. Poxa, o BNI, ele traz para a empresa coisas que outros grupos de negócio não trazem. Outro grupo de negócio, você faz só o network. O BNI te traz entendimento do seu negócio, educação, compreensão do seu negócio perante o mundo inteiro. Não é à toa que tem uma plataforma específica chamada BNI University. Exatamente. Exatamente para trazer todo esse conhecimento e potencializar ao máximo esse alcance que a gente pode ter dentro de um grupo de negócios como a gente. Exatamente.